Fala galera, bora para mais um vídeo do canal é igual a nós mesmos e quem não é inscrito, se inscreva para fortalecer o canal Escalando 12 times para a quinta premiada, rodada valendo 150 mil reais Teremos apenas 3 jogos válidos, Palmeiras vs Botafogo, veja que o Palmeiras aqui com favoritismo Fortaleza vs Goiás, também vejo o Fortaleza com favoritismo nesse confronto E Curitiba vs São Paulo, para mim é um confronto mais equilibrado aqui Para mim é que eu vejo tão empate nesse jogo Fechamos todas as agas duas vezes e variamos o time do meio para frente Sabemos que com poucos jogos, qualquer SG pode ser o que vai estar lá na primeira colocação Então temos que variar tanto no SG quanto do meio para frente Qualquer jogador temos que ficar de olho E quem gostou desse conteúdo, deixa aquele like e bora para cima e fique com Deus